4 Situações sobre Atender e Tratar No último vídeo, falamos sobre atendimento e tratamento. Temos 4 situações envolvendo atendimento e tratamento. 1. Atendimento sem tratamento. As pessoas se sentem bem com o ambiente e a programação, mas não se sentem percebidas. A igreja tem amor entre si, mas é indiferente com o próximo. À distância, somos bons e calorosos. De perto, somos breves e frios. 2. Tratamento sem atendimento. Acontece quando as pessoas são notadas e recebidas com atenção especial. Porém, as programações essencialmente denominacionais não têm nada a ver com elas. 3. Nem atendimento, nem tratamento. As pessoas passam despercebidas, também não gostam da programação e do ambiente. As pessoas trazem sonhos e esperança, mas saem frustradas. 4. Atendimento com tratamento. Aqui, as pessoas gostam das programações e do ambiente. Sentem-se amadas. Percebem que são acolhidas como filhas de Deus e que Ele tem interesse por elas.